Eu chorei quando eu senti Algo diferente envolveu minha mente Como eu nunca vi Foi Jesus que me abraçou Eu ser Ele tocou e Sua paz colocou Bem dentro de mim Foi Ele Foi Jesus sim Que tocou em minha mente E pôs Tua paz bem dentro de mim Foi Ele Eu não posso negar Tocou em minha mente Me fez diferente Eu só quero cantar Glória a Deus Aleluia Quando eu estava Tocou em mim A paz eu buscava Em oração Prendi a Jesus Ao Senhor da cruz Que fizesse em mim Uma transformação Foi Ele Foi Jesus Que tocou em minha mente Pôs Sua paz Bem dentro de mim Foi Ele Eu não posso negar Tocou em minha mente Me fez diferente Eu só quero cantar Foi Ele Foi Jesus Eu só quero cantar Eu só quero cantar Eu só quero cantar Eu só quero cantar